Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar, fazer uma peça diferente, tá? Mas eu quero pedir antes que você que está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, aqui sempre tem novidade. E quem quiser ajudar o canal, por favor, o pique está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E eu deixo também nos comentários. O primeiro comentário que fica bem no topo, né? Onde você faz os comentários, está o número para fazer o pixie. Qualquer quantia que você puder ajudar, será muito bem-vinda. Então, compartilhe meus vídeos também, tá? Que isso aí ajuda muita gente. Porque chega e muita gente está precisando de fazer uma peça, então consegue, ok? Então, hoje eu vou usar, nós vamos usar retalhos. Sempre temos muitos retalhos em casa, e o que foi que eu fiz aqui? Eu cortei vários retalhos com largura de 3 centímetros, 3,5, 4 e 4,5 centímetros. É o mais largo, 4,5 centímetros. Foi essas tiras que eu fiz, tá? É para aproveitar mesmo. Não vou nem falar o nome da peça agora, hein? Vamos só fazendo aqui. Ó, vamos precisar de uma manta. Eu estou usando aqui a R1. Se você não tiver a manta R1, você pode fazer em um feltro, que é bem bacana também. Você vai cortar 22 por 30 centímetros. Vai cortar aqui, para o forro, 21 centímetros por 29 centímetros. E aqui, uma alcinha de 12 por 5 centímetros. Aí nós vamos fazer isso, nós vamos fazer juntas, gente, tá? Vai ser bem bacana. Aqui eu vou começar fazendo dessa forma. Deixa eu colocar aqui em cima, para vocês verem melhor, né? Vai ser bem rapidinho essa peça. Está aí muito bonita, e vocês vão adorar. Olha aqui. Está aqui, né? Então, vou pegar aqui na parte que está cola, né? Que é R1, só tem de um lado cola. E eu vou colocando assim, dessa forma. Olha, eu vou pegando os menores. Passo uma costura. Aí eu vou, pego outra, né? Se for maiorzinha, eu vou cortando, tá? Aqui, olha. Costura, passa para cá. Aí eu vou pegando outra. Pego outra. Costuro. Vou fazendo esse processo até chegar aqui, do outro lado. Ok? Então, vamos para a máquina. Gente, eu sugiro que antes vocês vão fazer assim, ó. Façam assim. Separem por tamanhos, cor, tamanho da mesma, sabe? Cada, essas tiras tudo da mesma estampa ou da mesma cor, olha. E vão colocando da menor para a maior, tá? Porque fica mais fácil de vocês irem posicionando. Ok? Então, vamos lá. Sempre. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. E aí 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 Gente, olha, já cortei, né, refilei, ficou tudo bonitinho, olha aí, ficou assim, exatamente do tamanho do forro, 21 por 29 cm, tá? Então agora eu vou fazer isso, olha, tem essa alcinha, né, eu vou dobrar as laterais, dobrar no meio e passar duas costurinhas, uma aqui e outra aqui, depois que eu fizer isso, eu vou posicionar no cantinho aqui, eu vou medir desse cantinho pra cá 1 cm e posiciono a alça, do cantinho pra cá 1 cm e posiciono aqui também, aí coloco direito com direito, observe que eu tô colocando a alça desse lado e vou deixar a abertura desse aqui, do lado esquerdo, vou deixar aqui 6 cm para abertura, tá? Não pode ser muito em cima, vocês colocam mais aqui pra baixo, olha, eu tô deixando, por exemplo, vocês medem daqui pra cá 8 cm, é aí vocês deixam 6 cm, aqui, aí vou começar, o retrocesso, pezinho de máquina, vem todo aqui e termina com retrocesso, vou desvirar e passar bem a ferro essa peça. Gente, ficou assim, desvirei, passei bem a ferro, olha aqui onde tá, tá aqui a abertura, tá? Essa abertura, primeiro que nós vamos fazer na máquina é passar uma costurinha aqui, bem rente, tá? Só pra fechar, aí nós vamos fazer isso aqui também, isso aqui vai ficar escondido, tá? Então nós vamos começar por aqui, por onde tem a aberturinha, pezinho de máquina, em toda a volta. Depois que fez esse pezinho de máquina, vai fazer aqui assim, olha, aqui tá a parte da frente, né? Aí você vira pra cá, assim, gente, olha, não tem, olha, acerta direitinho aqui e marca, passa bem a ferro, tá? Nessa marcação aqui dessa dobra, você vai trazer essa parte aqui, aonde eu coloquei a abertura, né? Onde vai ficar escondidinho aqui, olha. Aí você vai fazer isso aqui, aí vai começar aqui, desde o iniciozinho, passando um pezinho de máquina por cima da outra costura que já fizemos, até aqui. Aí depois, volta com essa pra cá, olha, assim, aí faz isso. Voltou com essa pra cá, sim, passa uma costurinha rente aqui, ó, pra prender essa parte, até aqui o finalzinho. Aí prendeu, volta pra cá. Aí nesse caso aqui, eu vou colocar a minha etiquetinha, já olha, quem faz minha etiqueta, etiquetas que acabou, tá? Eu tô deixando aqui embaixo todas as informações. Vocês têm 5% de desconto nas compras. Vou deixar aqui a etiquetinha e vou passar uma costura desde o inicio, tá? Por cima aí, eu começo aqui, ó, por cima da outra pezinho de máquina, até o final. Então vamos pra máquina. Então vamos lá, gente. Pezinho de máquina. Observe, vou começar a costura bem aqui de cima, tá? E vou seguir com essa costura por cima dessa costura anterior. Então, gente, olha só. É lógico que é uma peça maravilhosa porta-tesouras. Vocês viram? Olha só que peça linda. Eu já tinha feito essa aqui antes. Agora só é organizar as nossas tesouras, né? Olha, gente. Aqui é pra pendurar, né? Se você quiser colocar na parede, você vai colocar, tá? Tá aqui, olha. Dá pra organizar bem bacana, né? E com retalhos. Então, deixe seus comentários, me fala se vocês gostaram, né? Dessa surpresinha aí, porque muita gente me pergunta Lu, manda um mensagem pra mim, como é que eu faço pra esse porta-tesouro? Tá aí. É muito simples, não tem molde, tá? Então, deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos. E, gente, se tiver alguma ideia aí, pode falar que a gente tá junto, tá bom? Beijo pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.